Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Linux E a gente está trabalhando com gerenciamento de diretórios A gente já viu um pouco do Linux básico, então a gente já consegue dar comandos fundamentais do Linux Para poder se movimentar diretório, listar arquivos e pastas E agora, entre outros, a gente vai começar a mexer nos diretórios A gente já começou a criar na aula passada e o objetivo dessa aula é aprender a deletar arquivos e diretórios Então só para contextualizar um pouco, na aula passada a gente criou diretórios com o mkdir E a gente já viu como cria diretórios com arquivos, aliás, com o touch Então basicamente a gente sabe como cria arquivos e sabe como cria diretórios Agora a gente vai aprender como a gente remove arquivos e também diretórios Para a gente ficar alinhado com o que a gente já sabe criar, certo? Então o comando para remover é o rm, bem simples assim Então se eu der um rm arquivo txt2 Ele vai remover, tá, esse arquivo 2 aí da minha pasta home do usuário Entenderam? Então não tem muita explicação Ele simplesmente remove o que a gente precisa remover, certo? Aí, no mesmo esquema do mkdir, a gente consegue remover várias coisas ao mesmo tempo Então aqui eu estou removendo o arquivo 3 e o arquivo 4 Percebam aí que os arquivos realmente sumiram aqui da pasta do meu usuário E também percebam que é um comando destrutivo A gente está perdendo alguma coisa quando a gente executa esse comando Então a gente tem uma opção chamada "-i", que ela consegue aí estar confirmando a nossa ação Então a gente pode aí ter uma trava de segurança, digamos assim Para a gente se a gente quer deletar o arquivo ou não, né? Percebam aqui que pode ser muito automático isso Mas a gente pode fazer desse jeito e ter uma segunda opção, digamos assim, né? E se a gente ver, porra, não era esse arquivo Então eu vou digitar um no, né? Beleza, ele não deletra, né? O arquivo 5 ainda está ali na minha pasta Mas se eu for lá e dou um yes, ele vai remover o arquivo 5 da minha pasta, certo? Então, yes a gente remove e no a gente deixa o arquivo ali existindo, ok? Então, muito importante, né? Essa opção para poder a gente conseguir ter uma segunda decisão e não fazer besteira, certo? E agora, por exemplo, a gente está com esse gear 3 aqui, ó E ele tem um diretório dentro, beleza? Se eu dou um rm de gear 3, ele não deixa eu remover o diretório, tá? E por algumas coisas, né? A primeira é que o comando de remoção, ele não funciona assim para diretório, certo? Eu, para remover um diretório que tem qualquer coisa dentro, seja arquivo ou diretório Eu preciso usar os parâmetros rf, tá? Rm menos rf Aí eu estou removendo recursivo e forçando a remoção, certo? O f é de force e o r é de recursivo para remover tudo que tem dentro, inclusive o próprio diretório Então, fazendo assim com o rm menos rf, o diretório some, certo? Então, um adendo aí para esse comando É que pensem muito bem em a gente utilizar Porque ele, como tem o force, ele vai remover tudo mesmo Então, tem até um membro na internet que é um rm menos rf barra, certo? E isso faria com que a gente removesse todos os arquivos do sistema E essa máquina parasse de funcionar Então, esse comando vocês nunca deverão executar Rm menos rf barra Até tem alguns fóruns, assim, que as pessoas perguntam um problema Talvez, às vezes, básico E a galera responde com esse comando que pode ser muito prejudicial para o nosso sistema, né? Então, agora vocês já têm esse discernimento Sobre não usar esse comando jamais, certo? Só quando for extremamente necessário E confiram bem o comando como um todo, tá? Não simplesmente façam esse comando por causa do force Que daí vai ajudar a remover mais fácil Não vai ficar dando esses erros de, ah, is a directory, né? Então, pensem duas vezes antes de usar o rf, certo? Aí, eu vou ver que esse dir1 tem coisa dentro também Então, vai funcionar Se eu der um mkdir, dir4 Esse diretório aqui, ele está vazio dentro, né? Ele não tem nada, ok? Acabei de criar ele E se eu dou um rm nele Ele também fala que não consegue remover, certo? Porque é um diretório Aqui é o segundo problema do rm para diretórios Quando o diretório está vazio Ele não consegue remover apenas com o rm A gente tem que adicionar a flag d de directory A gente está dizendo explicitamente que a gente quer remover um diretório Fazendo isso, a gente consegue remover diretórios vazios aí com o rm, certo? Então, são basicamente essas opções mais importantes do rm A gente viu ali que o rm sozinho, ele é capaz de remover arquivos, né? E ele precisa da flag menos d para remover diretórios vazios, né? E precisa do parâmetro menos rf para remover recursivo e forçado, né? Aí ele vai destruir tudo mesmo Sem dar nenhuma mensagem de erro ou warning que a gente recebeu aqui, por exemplo, certo? E também a opção "-i", que é de informação, né? A gente vai poder escolher se remove ou não o target, né? O nosso alvo, beleza? Então, sobre rm, era isso que eu queria falar para vocês Agradeço aí quem viu o vídeo até o final E se possível, deem um like Compartilhem esse vídeo com os amigos que desejam aprender o Linux Lembrando que esse curso vai ter mais de 30 aulas, certo? E também, se inscrevam no canal e ativem o sininho Para receber aí as notificações dos vídeos futuros Semana que vem tem mais E na descrição desse vídeo Temos alguns links importantes Como os nossos cursos do Hora de Codar Na Udemy, com um preço bacana Inclusive tem um curso aí de Linux bem denso Com mais de 100 aulas Aconselho a vocês, todos que querem especializar no Linux E também temos o blog Que é um local que eu posto artigos semanalmente Conteúdo gratuito e de qualidade Beleza? Então, aguardo vocês na próxima aula Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!